Uma juíza de São Paulo proibiu a Guarda Civil Metropolitana de utilizar bombas e balas de borracha e também grades pra conter a Cracolândia. Quando eu falo pra vocês que a gente de fato precisa de um prefeito que tenha coragem pra enfrentar a Cracolândia, que tenha articulação junto ao Ministério Público, ao Judiciário, que junte todas as polícias pra fazer um enfrentamento concreto e organizado contra o crime organizado e contra o PCC da cidade de São Paulo, é isso que eu tô falando, né? Veja só, o absurdo da decisão. Pra além de você proibir uma força de segurança pública reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como força de segurança pública, de utilizar bala de borracha, de utilizar bomba de gases acrimogêneos, de efeito moral e por aí vai, de também utilizar grades pra você poder preservar via pública, não existe o direito de você ocupar via pública, de você ocupar a rua. Quer ficar perambulando ali? Então você não pode ficar no meio da rua, né? Porque os carros precisam passar. É ilegal, você não pode fazer isso simplesmente. A não ser se você esteja numa manifestação política e aí você avise a polícia antes e faça a manifestação. Ixi, já dei ideia já, o pessoal da Cracolante agora vai colocar uma faixa aqui. Na verdade, a Cracolante é a manifestação pela legalização do crack e aí virou uma manifestação política e vão poder ocupar a rua. Mas enfim, vamos falar sobre essa decisão esdrúxula e absurda que eu torço bastante pra que o Tribunal de Justiça derrube essa justiça. Primeiro que a Prefeitura recorra, né? Faça a defesa do trabalho, né? Dessa nossa honrada força de segurança pública que é a Guarda Civil Metropolitana e que o Tribunal de Justiça derrube essa decisão que basicamente inviabiliza qualquer tipo de controle, qualquer tipo de ação mais efetiva do crime organizado na Cracolândia. Mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like e também lembrando que as matrículas pra Academia Valete estão abertas se você quiser fazer parte das nossas turmas deste ano de 2024, já se preparar pra ser um dos nossos futuros quadros aí do Movimento Brasil Livre ou se você não quiser ser um dos nossos quadros, só quiser ter uma formação política de qualidade transversal ali, é só você também se inscrever e aproveitar nas matrículas que estão abertas agora. Vamos lá! A Justiça de São Paulo determinou que a GCM está impedida de usar balas de borracha, bomba de gás e informação de ataque semelhante à usada pela Polícia Militar durante ações em meio aos usuários de drogas que frequentam a Cracolândia no centro de São Paulo. Em decisão publicada, a juíza Gilsa Rios, da 15ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou parte dos pedidos da ação civil pública movida pelo Ministério Público após operação policial que dispersou dependentes químicos e prendeu traficantes em maio de 2017. Olha primeiro a bizarrice, né? É uma decisão de uma ação civil pública que foi movida em 2017 e a decisão só saiu agora. Olha a amorosidade, olha a demora, olha a ineficiência do Poder Judiciário brasileiro. 7 anos pra você tomar uma decisão em relação à atuação da Guarda Civil Metropolitana pra você tomar uma decisão ilegal, uma decisão inconstitucional. Além de impedir os guardas de usar munições não letais, quer dizer que letal pode, né? O problema é ir na Cracolândia com bala de borracha e com bomba. Agora se o cara vier com tiro mesmo, com chumbo, aí tá liberado. A decisão judicial determinou que seja criado um canal de comunicação com a Guarda Civil Metropolitana para denúncias de abuso de agentes e encaminhá-las ao comando para instauração de processos administrativos. Achei genial essa ideia dessa juíza. Chama-se ouvidoria. Isso já existe há algum tempo, né? E outra instituição que também existe é a corregidoria. Também já há algum tempo e você não precisa judicialmente mandar criar nenhuma instituição pra ouvir abusos e instaurar processos administrativos contra os guardas civis, porque essas instituições já existem e funcionam muito bem, obrigado. Na última quinta-feira, a Folha revelou que as gestões Tarcísio de Frentas e Ricardo Nunes instalaram grades na Rua dos Protestantes, onde está localizada a maior concentração de usuários de drogas no centro de São Paulo. A medida, segundo os gestores, serviu para delimitar o espaço ocupado pelos usuários e deixar uma faixa da rua livre. O impedimento de uso de grades para conter dependentes químicos também consta na decisão judicial. Ou seja, você coloca grade pra preservar a rua, pra que carros possam passar, pra que a polícia possa passar, pra que a ambulância possa passar. Às vezes uma pessoa tá lá morrendo no meio da cracolândia, tá tendo um surto, tá tendo um ataque cardíaco, overdose, qualquer coisa, e a ambulância vai ter dificuldades de passar porque a justiça proíbe você colocar grades pra permitir que qualquer pessoa possa transitar com o seu carro na rua. Veja só como é esquizofrênica a situação que a gente vive, né? Se você, se o motorista de Uber vai lá e para cinco minutos no aeroporto de Congonhas pra pegar ou pra deixar o passageiro, ele já vai tomar uma paulada de multa. Agora, se o sujeito ocupa a rua, fica fumando crack ou vendendo crack no meio da rua, ou vai lá, esfaqueia o rosto de um porteiro, como já aconteceu na Cracolândia, aí não tem problema nenhum, aí tá tudo bem, o cara pode permanentemente vender crack, consumir crack a céu aberto no meio da rua e não acontece nada. Agora, se o motorista, um trabalhador, para cinco minutos, o cara chega e é multado. Então, é a situação absolutamente bizarra que a gente vive na cidade de São Paulo, com crime acontecendo a céu aberto, todo mundo podendo ver, sujeito vendendo, fumando. O Supremo não legalizou, pelo menos ainda, você fumar crack no meio da rua, né? Então, até o uso continua sendo ilícito, continua sendo crime e, ainda assim, tudo isso acontece a céu aberto e não tem nenhuma atitude mais enérgica pra tanto desarticular o tráfico como pra internar compulsoriamente e mandar essas pessoas pra hospitais psiquiátricos pra serem tratadas. Outro dia, eu fui passar lá no Bom Retiro, eu fui num karaokê no Bom Retiro. Cara, no caminho do Bom Retiro tem umas 12, 15 Cracolândias ali que tá destruindo, né? Um bairro que tem uma baita de uma riqueza cultural, tem uma baita de uma gastronomia, né? Um ponto turístico da cidade. Ainda mais agora que tem um monte de viciado aí em K-pop, em dorama e tal, e tá lotando de karaokê, de restaurante, de, enfim, coisas coreanas lá. E aí, sendo absolutamente destruído pelo consumo, pelo tráfico de crack ali na região do Bom Retiro. Então, é uma situação muito triste, é uma situação calamitosa que a gente vive e que imediatamente essas pessoas precisam ser internadas involuntariamente, compulsoriamente. A Prefeitura precisa dar início até hoje, até agora, nesse presente momento. O Prefeito Ricardo Nunes já falou há pelo menos um ano que iria começar a política de internação compulsória. Até agora, a Prefeitura não moveu absolutamente nenhum processo para que uma pessoa sequer fosse internada compulsoriamente. Então, é uma situação vergonhosa, que ainda mais a gente tem esse tipo de decisão esdrúxula, que contribui para a deterioração da nossa cidade. Se tivesse uma barraca aqui, do outro lado da Praça dos Seis Poderes, ali na frente do Supremo Tribunal Federal, se tivesse uma barraca cheia de usuários de crack, eu não tenho a menor dúvida que no outro dia estava fora. Não tinha política de grade, não tinha política de bomba, não tinha política de nada. Se é na frente da casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, do juiz, do desembargador, no outro dia está fora, aí a lei é aplicada, aí é ilegal. Agora, de um cidadão comum, de um trabalhador, de um comerciante, aí não, aí pode ficar, aí não pode usar bomba de efeito moral, aí não pode utilizar bala de borracha, aí tem que deixar o tráfico comendo solto. Essa vergonha na cidade de São Paulo já passou da hora de acabar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. E aí